Conforme relatos de testemunhas, a van estava parada no semáforo, então a carreta veio se aproximando. O condutor não conseguiu parar. Há uma marca de frenagem de cerca de 50 metros, de acordo com informações do BPTRAN. Na van, havia aí alguns passageiros que tiveram ferimentos leves. A van, na verdade, ia deixá-los ali no aeroporto internacional de Campo Grande, para que eles pudessem seguir viagem, então, de avião até Cuiabá, Mato Grosso. Somando com o motorista, 13 pessoas estavam na van e 4 tiveram ferimentos leves e foram, então, socorridos. Rodrigo Santos, para o Pula TV.